Nós temos N promessas de Deus para todos, todos os que creem. As promessas de Deus não são para uma determinada classe de gente. As promessas de Deus não são para os crentes da Bíblia apenas. As promessas de Deus são para todos os que creem, sejam católicos, espíritas, espiritualistas, budistas, messiânicos, evangélicos, para os que não comungam uma fé ou uma religião de forma alguma e para todas as demais pessoas que nós não incluímos aqui. Mas o fato é que as promessas de Deus caem como a chuva do céu. Ela molha todos, todas as pessoas, toda a humanidade. Agora, é claro que essa chuva do Espírito Santo, que é a promessa de Deus, se cumpre apenas na vida dos que acreditam, dos que creem. Porque se não há crença, então não há o milagre.